E aí galera, tudo bem com vocês? Chegando a hora do almoço, me lembrei que esses dias me falaram que tem um pastel de dois reais e eu vou atrás desse pastel e mostrar pra vocês. Toca, cachecol, blusa, tem sol lá fora. Deixa eu abrir aqui minha persiana. Bora lá então provar esse pastel. Fica comigo aí, se inscreva no canal e vamos nessa. E eu vou levar dinheiro pra comprar uns quatro já, porque eu conheço aqui o estômago. Isso aqui é lá na Praça Tiradentes. Bora lá. Vamos passar aqui a Praça Rui Barbosa. Passando a Praça Rui Barbosa, entra aqui na Rua Senadora Vencar Guimarães. Vamos direção à Praça Osório. Praça Osório, 1h05 da tarde. Isso é hora de almoçar. Rua 15, esquina com a Doutor Muricy. Agora vamos virar à esquerda aqui. A biblioteca pública tá aqui, ó. É pertinho, mas mesmo que fosse longe, pastel a dois reais, eu reviro o mundo atrás. Aqui, ó. Aí, ó, galera. Tudo bem? Boa tarde. Frito na hora. Peguei dois aqui pra começar. Vou pegar mais um. Muito bom. Agora um doce, né? É... Chocolate branco, frito na hora. Massa caseira. Vai, porra. Vai, porra. Não é pastel de vento, não. Tem recheio caprichado. Comi dois de carne, um de frango e um de chocolate branco. Fecho sim. Então são dois de carne, um de chocolate branco e o de frango. Fechou. Super aprovado, galera. Fica aqui do ladinho da igreja, né? Catedral na Tiradentes. Finde muito simpático, muito educado. E é isso aí. Se inscrevam no canal. Fiquem com Deus. Se comportem. Se inscrevam no canal. Info. Fechou.